Olá, cerejas e cerejos, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft lendário aqui neste canal E hoje eu estou aqui com este Reverse Je... é Reverse Je é o seu nome? E aí galera, é bom? Nossa, que grossaria se soa aí de reverso E aí galera, tudo bom? É o Jez Goose Reverso, eu estou aqui Olá para vocês, compadres e comadres desse bairro, oi Nossa, que sem graça, sai do meu canal, que você é sem graça Tá, vou com a minha base, tchau galera, falou Falou, então gente, volta aqui Vim embora, vim embora Volta aqui, eu choro Voltei, voltei Então gente, hoje eu estou aqui no lugar daquela choro e raro nojenta Pra fazer o que? Malcriação Que malcriação, o que? Que a menina é muito chata Hoje eu estou aqui no lugar do que a menina é joada Pra fazer o que? Pra fazer meu papel de má Nossa Hoje eu vou fazer meu papel contra... Ah, ele tirou os obsidianos que eu tinha colocado, então eu posso colocar mais Galera, eu acho, tenho quase certeza que o Cauê me trollou também, não sei se foi ele, mas acho que foi ele Ah, você acha? Eu tenho certeza, querido Me trollaram com o Gravel, galera, eu acho que foi ele, porque foi na mesma época que trollaram a Charkov Zidiano É claro que foi ele, então nós vamos ter nossa vingança Revested Jazz, é hoje, querido Nossa, querida, empoderada ela Estes inscritos aqui, gente, deixei aqui, ó, deixei aqui Poliana e Tiago, desculpa, se passou na frente dos inscritos Poliana e Tiago deixaram aqui essas dicas, gente, maravilhosas dicas Eu vou unir essas dicas e nós vamos trollar Cauêzinho Mas como vamos fazer isso, Tchelri? Então, nós vamos encher a casa dele aqui de obsidianos e pronto Pois é Mas eu acho que ele não tem essa picareta maravilhosa aqui que quebra obsidianos rápido Bom, eu acho, né? Eu acho que você não tem isso aqui que eu tenho Será que ele tem? Tomara que não Não, tem não Que que é isso? É minha risada maligna Parece um patento lá Então, eu vou multiplicar obsidiane Deixa eu ver se, acho que já tem bastante aqui Você tem ferramenta que faz, é, que ajuda a gente a aumentar a parede ou coisa assim? Aumentar a parede? É, subir a parede, sei lá Calma Vamos multiplicar então os trem, aí você me ajuda a subir uma parede ao redor E a gente ainda pode pôr um laço vermelho, igual a Poliana falou Por que que tu tridium aqui? Aonde? Tu tridium tem MC agora? Tem, o Matsu colocou Oh, eu não sabia não, trem bom, senhor Eu ia colocar, mas ele já colocou, então trem bom, meu filho Eu não sabia disso não É porque até então não tinha, galera Agora lá vai ele, gente Vai fazer todo o somado Vou ler, eu também vou fazer Eu também vou fazer Eu também vou fazer Eu vou fazer tudo Ah, que eu coloquei até uma aqui Agora eu vou fazer lá vermelha pra fazer um laço pro Cauê Porque eu sou fofinha também Nossa senhora, tô com medo dela, galera Eu vou embora, eu vou embora Eu tô com medo Volta aqui pra me ajudar Toma aqui, ó Volta aqui, menina Volta aqui Que é a gente, meu golden Mas não tem nele não É só rever Charity é igualzinho a Charity de verdade Que igualzinho, o quê? Eu não sou igual aquela nojenta, meu esquisito Nossa senhora Que a menina é muito retardada Eu sou legal, eu sei fazer maldade Sei fazer maldade Hoje é dia de maldade, gente Ah, e gente, lembrando que é tudo uma brincadeira Por favor, não me xinga que eu choro, tá bom? É, galera, trollagem, trollou Vai se trollar de volta, olha aí, ó Levei tanto trollado porque eu trolei todo mundo Quê? Alguém entendeu? É, eu trolei todo mundo uma vez Te diga o que eu falo Mô Oi Eu vou trazer um presente pra você Que presente? Tô chegando, tô chegando Olha só isso aqui pra você, ó Vem cá Ah, é um bicho Ah, é um bicho, cadê? Será que é um bicho do mal? Ah Ah, é um jazzinho, que gracinha Ah lá, eu sabia que eu não era reverso porcaria nenhuma Eu sou do mal Esse bicho é muito do mal Não, não é isso que você tem que falar, não Você fala tudo que é gracinha Gracinha? Qual que é o contrário de gracinha? Reveste Cherry É Fala na cara dele Seu Não consigo Seu Minter capto Seu o que? What? Minter capto Que que é isso? Ela não é a reveste Cherry Sabia É fake, é fake Então gente, nós vamos dar um presente pro Cauê Como é que é pra fazer um quadradão em volta? É Que que você acha? Você acha que é uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia Muito obrigada, Thiago e Poliano Maravilhosos Sei, Cauê Não mexe com a gente não Mexe com os reversos não, rapá Cês é reversos não sabem se é reversos também, rapaz Tá achando que Vamos que vamos, gente Vai ficar bonito demais É que você tá vendo ou tá isso como casa nova ali? Ah, é mesmo? Uou Gente, tem uma varinha aqui que ajuda a construir, ó Builders Vend Acho que é essa aqui Eu gosto disso aí Eu uso ela de vez em quando Sério? Você tem ela? Outra série minha aí Que eu uso pra caramba Não, mas essa é diferente Eu acho Vamos fazer, gente Vamos fazer Inclusive eu tenho que ir lá Pegar emprestado do Matz Mais desse pneu Depois Oh, fiz a super Qual que é a diferença? Eu não sei O super é super A outra não é super Não é? Eu não sei Eu não sei usar isso não Vou ver como é que funciona isso aqui Tá ficando bonito Aqui, Ju Beleza Ó Ó Vai Ó, então Toma aqui, ó Toma aqui, ó Os obsidianos, ó Ó, peraí Eu vou fazer um pra você também É presente Vou fazer Obrigado Presente Vou fazer um Toma, toma Toma aqui, ó Presente Obrigado Eu vou subindo enquanto isso? Vai subindo aí pra mim Toma Presente Mais presente Nossa, essa reveste é muito boazinha Ah, eu sou demais Eu sou incrível Ah, droga Eu fiz besteira Eu não acredito Nossa, eu fiz Eu dupliquei Ah, mas você tem Negócio bolado aí, né? Demólica de que, mô? Gente, aqui só não tem A Destruction, eu acho Eu acho que tem, sim Tem? Procurei Destruction Land Deixa eu ver Destru... Não tem, não Então tá bom Não tem Vou fazer até lá em cima Aqui, ó Vai ficar bonito demais Ai, eu quero Eu quero só ver a reação do menino E olha no que deu E olha no que deu Brinca com nós não, parceiro Nossa, a Thierry tá muito bolada Tô full pistola Ainda bem que a minha trollagem foi só grab Foi de boa É, não Eu não acredito que ele fez isso comigo Não acredito Não se faz Não acredito Você ia ficar brabo se ele ia jogar Nossa senhora Eu explodi a base dele Brincando, galera Eu ia fazer isso não, tá? Ou tal que sim, quem sabe Gente, foi leve Ai meu Deus Gente, por favor É, pessoal, olha só Não atrapalhou a estrutura de forma alguma Ela continua do jeito que tá É É só ele quebrar essas paredes Se vira, parceirinho Aí, talvez Talvez eu seja boazinha no outro vídeo E faça alguma exploração pra ele Em busca de uma picareta dessa Se ele não tiver É É, né Vamos ver se eu vou ser boazinha Não merecer não Mas eu te amo, Cauê É Vamos ver se eu vou fazer isso Não sei se eu vou fazer isso não Aqui tá no meio Tá Acho que tá Tá, tá Problema não Vamos subir um laço aqui O que você tá fazendo? Um laço Ah, é um presente É um presente Poliane Poliana que deu ideia Obrigada, Poliana Priativo, Poli Posso chamar de Poli? Poli Eu tô uma amiga que chama Poli Mentira Poliana é o chão de Poli Vocês entenderam? Nossa Pô, tá botando um bloquinho aqui De vermelho e lã Ah, eu vou completar com a mãe Nossa, velho Tá muito engraçado O que tá passando aqui Em cima da árvore Ai, deixa eu piscar mais E aí, gente Como é que tá? Mano Melhor que rolar, Gebel Ficou muito fofinho Aê, Cauê O Natal chegou mais cedo Pra você Aê Espero que você tenha gostado Desse tanto de obsidian Dá pra você fazer Muitos portais Pro nerd Galera Tem hate Na moral, mano O cara trollou antes Não é que essa não Tá, parceirinho É, vem com essa não Parceira Que nós é brother E isso daqui não muda Em nada Nossa amizade com o Cauêzinho Nós é brother, meu irmão Nós é brother Você pode ficar xingando Que nós é tudo brother Nós continuo indo Lá na casa dele Tomar sorvete Pra você que vier de xingar Olha o que eu tenho pra você Ó Credo, Ju Isso aí, parceiro Mexe comigo não, Paty Fico louco Magui que é louco Ô, ô Sua cara é safada Você não mexe cara é safada Que que é isso? Vocês vêem, né, gente As costas boladas Mas, Tô, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo hoje Não, não Não é assim que se pede, não Não, né, não Então, galera Espero que vocês tenham gostado De hoje Ah, tá Tem que ser bolado É, vai Vai lá Então, galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu particularmente odiei Eu particularmente odiei Acho que essa trollagem Foi péssima Foi maleficamente horrível E é assim que eu gosto Gente, muito obrigado Pelas indicações de trollagem Eu estou virando uma pró-entrollagem Graças a vocês Muito obrigada mesmo Estou adorando Vou te dar um motivo Para eu me trollar em breve Aí eu já não gostei Não, não vem com essa não Que eu te dei uma build desvend Aqui, ó Da hora É, eu te dei sua primeira singularidade Que você menosprezo Não, nem vem Esqueça Me deu primeira singularidade Está doido Eu tive todo o processo De barras de ouro Que vale a mais E eu já fiz todas, tá, Honey? E já multipliquei todas Desculpa, beijos Vou trolar Eu vou trolar Eu estou fazendo o vídeo dela Estudei inveja Estudei inveja Querida Eu vou fazer um presente De bedrock aqui Nem vem com essa Ah, falando isso Muita gente falou Xelri Bota bedrock Então, gente Ainda não deu tempo De fazer a picareta do Varitia Mas quem sabe um dia, né? Jessica, eu acho que me aguarde Meu filho Vai, vai, passei Mas então, galera Já vou ficando por aqui E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like E até a próxima, galera Alô, galera Tchau Muito amor Sempre Amor Pra mim Pro Cauê A nós Tchau, galera Falou Tchau Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau